O vereador Sandro Bussola falou sobre recursos federais, sobretudo na área da saúde, que sofreram atraso na gestão passada. A tentativa é que eles possam ser recuperados para utilizar em reforma e ampliação na área da saúde. Nós sabemos que havia um projeto de reforma e ampliação para seis núcleos de saúde que estão com situação precária na cidade de Bauru. Houve um atraso em relação a isso e quando o município foi buscar, houve o depósito do primeiro parcela de 275 mil reais e logo em seguida houve um corte desse programa por parte do governo federal. Esse recurso está parado na conta da prefeitura, o município está solicitando que seja liberado e que o programa volte a acontecer. Então, neste momento é importante que a Câmara se manifeste, os partidos políticos através das suas bancadas junto ao governo federal, fazendo com que libere essa primeira parcela e que o programa volte a funcionar para dar atenção de bairros como o Redentor, Parque Vista Alegre, a região ali do Parque Vista Alegre, a região da pousada que necessita de forma urgente desse recurso para reforma e ampliação. O senhor levantou também uma preocupação em relação à segurança, à proteção do almoxorifado central na área de saúde. Sim, nós tivemos audiência pública na última sexta-feira, onde tanto a secretária de Educação como o secretário de Saúde trouxe que o setor de almoxorifado, onde ficam os medicamentos da cidade de Bauru, onde fica todo o serviço de compras também, de alimentação, de merenda, não há um serviço efetivo de vigilância. É uma situação crítica. Houve uma reunião já junto à Secretaria de Planejamento, que encaminhou uma proposta para o Executivo que contrate, faça um convênio com a atividade delegada para prestar serviço de vigilância, tendo em vista o quadro deficitário de vigilantes na cidade de Bauru. É preciso agir de forma emergencial. Hoje nós já tivemos notícia essa semana de escola, como Fortunato Rocha Lima, que foi invadido, depredrado. Imagine agora o almoxorifado, tanto da saúde e educação, aonde não há vigilância para acompanhar. Muito obrigado, vereador Sandro Bussola, que falou conosco para a rádio e a TV Câmara.